Deus com a gente Meu irmão, minha irmã, quero abraçar você no início do programa Deus com a gente que traz para você mensagens de amor, de paz, de alegria as histórias de vida que são modelos para que nós sejamos melhores mostrando que existe um mundo maravilhoso acontecendo existem coisas ruins sim, mas nós cristãos somos anunciadores da esperança como pediu o Papa Francisco no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude devemos ser anunciadores da esperança é assim que a gente se esforça para através desse programa levar a esperança o amor de Deus e a fé para os corações que estão tristes, decepcionados perdidos e cheios de dor e sofrimento hoje o nosso tema vai ser recomeçar no amor você já passou por uma perda na sua vida? você já perdeu alguém que você ama? e perdeu também o sentido da vida? depois que aquela pessoa partiu para o céu você ficou tão triste num vazio tão grande que pensou até em desistir da própria vida desistir de continuar lutando devido àquela perda vocês vão conhecer hoje a história de vida da dona Mara Menezes que é a coordenadora do amor exigente no Brasil ela que perdeu o seu filho com 20 anos ela que já ajudava o padre Haroldo no amor exigente pensou naquele momento em desistir de tudo porque a pessoa que ela tanto amava o seu próprio filho faleceu num acidente mas Deus a chamou Deus tocou no seu coração a levantou da cama e hoje ela está fazendo esse trabalho de coordenação do amor exigente recomeçou no amor recebeu o toque da misericórdia e da bondade de Deus dona Mara Menezes vai ter a sua vida contada nesse programa do amor exigente mas agora quero convidar você para um momento de oração sempre a gente começa meditando a palavra de Deus nos alimentando da Bíblia Sagrada vamos rezar nesse instante com a Bíblia um dia Jesus estava rezando em certo lugar quando terminou um dos discípulos pediu Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou os discípulos dele Jesus respondeu quando vocês rezarem digam Pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem e não nos deixes cair em tentação é a oração do Pai nosso um discípulo olha para Jesus no alto da montanha e fica admirado fica encantado vendo Jesus conversar com Deus Jesus ensina a gente a rezar como o Senhor reza e Jesus então chama Deus de Pai Jesus fala olha louve a Deus agradeça o Senhor peça para que o seu reino aconteça neste mundo busque a graça faça a vontade de Deus ele vai dar para você o pão de cada dia ele vai dar o perdão dos pecados para você vai livrar você do maligno e não vai permitir que você caia na tentação Deus também quer que nós vivamos assim às vezes acontece algo na vida da gente a gente perde o sentido da vida a gente perde alguém que a gente ama como a Dona Mara a gente acha que o mundo acabou mas nós devemos crer nesse Pai não estamos sozinhos não estamos abandonados Deus cuida de cada um de nós Ele é o nosso Pai amoroso e nos ajuda a recomeçar você vai ouvir agora o testemunho de vida do Fernando Ferreira que crê nesse Pai amoroso carregando-o no colo Deus para mim falar de Deus é falar de mim mesmo Deus para mim é a essência da vida Deus é meu amigo meu Senhor meu Criador Deus é meu socorro presente nos momentos mais difíceis da minha vida resumindo Deus para mim é tudo é o Fernando que trabalha no programa Família em Foco Deus é tudo Deus é Pai Deus é o Criador Deus é maravilhoso obrigado Fernando pela participação aqui no nosso programa eu convido você também a enviar o seu e-mail para nós como Fernando eu quero ouvir o seu testemunho o que Deus tem feito na sua vida Deus com a gente arroba paulinas.com.br a carta você envia para programa Deus com a gente rua Dona Inácio show a 62 Vila Mariana São Paulo SP o CEP 041 10 020 você pode ainda curtir compartilhar participar do programa através do Facebook nós temos uma página facebook.com.br tv paulinas quem manda carta quem entra no Facebook quem envia e-mails concorre a presentes que a nossa produção prepara no programa de hoje o DVD Maria a Mãe de Jesus esse lindo DVD da Paulinas que nós vamos sortear no final desse programa você pode adquirir também em todas as livrarias paulinas no Brasil e também através do telefone 0800 70181 Maria a Mãe de Jesus da Paulinas esse lindo DVD que eu vou sortear daqui a pouquinho encerrando o nosso programa mas agora nós teremos música nosso programa sempre tem uma canção para trazer alegria paz amor para o nosso coração na voz da Adriana Mello do CD Além da Última Estrela a música está escrito no meu DNA Adriana Mello que é intérprete do Padre Jazim e que lançou esse CD com a Paulinas você encontra nas livrarias e também no 0800 70181 eu convido você para acompanhar essa canção comigo da Adriana Mello Além da Última Estrela é o CD e a música estava escrito no meu DNA mais uma vez Adriana obrigado por sua participação no programa Amo a Deus com a gente Nós nascemos para o amor a nossa maior vocação é para o amor Estava escrito que amar era o meu destino escrito no meu DNA E se eu não li direito eu já pedi perdão se não vivia minha vocação desde o começo ao fim Deus colocou em mim o seu chamado de paz a me dizer amarás amarei amarás amaremos e outra escolha não temos se buscamos se buscamos a felicidade amarei amarás amaremos se um mundo novo queremos o amor é que nos levará estava impresso em mim desde o começo ao fim o amor veio junto no meu DNA estava impresso em mim desde o começo ao fim o amor veio junto no meu DNA amarei 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 amarei